É cibernético, que show é esse, maestro? É a bronca, é! Dá-me, Bahia! Bahia, marque aí o choro pra galera sacudir! Vai! Swinga! Vai, Bahia! Tudo começou assim, quem curte sabe o que é Quem faz o som na favela, é de verdade ou não é? Está marcado no corpo, guardado no meu coração É o amor verdadeiro, isso é a bronca, vem! Tudo começou assim, quem curte sabe o que é Quem faz o som pra favela, é de verdade ou não é? Está marcado no corpo, guardado no meu coração É o amor verdadeiro, isso é a bronca, legal! O som da galera que mais de novo vê Liga por loucura, ele não sentia que a minha mãe Está sem parar de mentir, revel, a bronca apareceu! Oh, larga aí! Oh, larga aí! Ei, 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 ei! Oh, larga aí! Bahia, larga aí! O som pra galera sacudir! Portal, Portal 1.net Sucesso! Ah, vamos lá! Tudo começou assim, quem curte sabe o que é E manda um som pra favela, é liberdade ou não é? Está marcado no ponto, guardado no meu coração É boa, boa, caderno, será pro cadeia Tudo começou assim, quem curte sabe o que é? Faz o som pra favela, é liberdade ou não é? Está marcado no ponto, guardado no meu coração É boa, boa, caderno, será pro cadeia O som da galera que bate no pé E que me procura, o som da galera que bate no meu coração Vai! Vai! Oh, larga aí Oh, larga aí Vai! Oh, larga aí Oh, larga aí Oh, larga aí É a broca! É a broca!